Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas e trinta e dois minutos, manhã de terça-feira, dia oito de novembro de dois mil e vinte e dois. Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. Treze graus agora na Cidade Alta, manhã de céu claro, sem nuvens no céu. Daqui a pouco a previsão do tempo. Alguns dos destaques de hoje do Bom Dia. Bom dia, vamos falar sobre as manifestações que continuam na cidade. Vamos falar sobre algumas mentiras que foram ditas durante a campanha que agora caem por terra. Porque mentira tem pernas curtas. Até onde vai tudo isso? As broncas da polícia. A gente traz daqui a pouco pra vocês. O Bom Dia está começando agora. Chegou a hora de entrar em campo e a torcida vem aí. Preparada para mais um Dia de Jogo. Então cheguei. Pode entrar, fique à vontade. Na Cressol é simples. Pra conquistar com atitude e cooperar eu quero. Vem junto torcer. Somos a Cressol. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos no setor de transportes de carga. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Famácia Saúde. Na Famácia Saúde você encontra vários serviços como Famácia 24 Horas, Famácia Clínica, Manipulação de Fórmulas, Manipulação Veterinária. Diz que entrega 24 Horas, entre outros. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp. Nove, 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 zero, cinco, oito, quatro, oito, cinco. Famácia Saúde. Tudo o que você precisa em um só lugar. Famácia Saúde. O Condor é o lugar de todas as famílias. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Você liga e fica a noventa e oito. Noventa e oito. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Seis e trinta e quatro, agora seis e trinta e cinco. Já o tempo não para, senhores. Daqui a pouco a participação de vocês comigo aqui pelo nove, nove, um, zero, oito, trinta e três, quinze, viu? Fica à vontade para você interagir com a noventa e oito FM. Vamos falar sobre vacinas. Também vamos falar sobre a operação e as operações que aconteceram durante as eleições. Dinheiros, dinheiro apreendido que ia para a compra de votos, por exemplo. Bom dia, está interessante hoje. Fica comigo até o final, tá bom? Daqui a pouco a tua participação é claro. Pelo nove, nove, um, zero, oito, trinta e três, quinze. Fica à vontade para você interagir com a gente também. Como é que está aí onde você mora? Já arrumaram buraco na sua rua por onde você passa, por exemplo? O tempo está bom, tem que mexer com isso, tem que arrumar. Dá para a gente ficar com buraco nas ruas não, né? Tem semáforo desligado com algum problema? Alguma situação que você viu que é interessante você trazer para nós? Por favor, nove, nove, um, zero, oito, trinta e três, quinze. Fique à vontade. Agora a gente faz aquele giro básico pela previsão do tempo em todo o país até chegarmos aqui em nossa região, em nossa cidade também, no Vale do Ivaí. Região Norte do Brasil hoje, com muitas nuvens em toda a área. Região Nordeste do Brasil hoje também, chuva em boa parte do Nordeste. Pessoal que está lá na praia, tem sol, mas tem chuva também. Bem feito, né? A gente está aqui trabalhando. Eita! Região Centro-Oeste, variação também entre muitas e poucas nuvens no Centro-Oeste. Pode chover no Mato Grosso. Região Sudeste do Brasil, muitas nuvens em todo o território, nesta terça-feira, dia 8 de novembro. Pode chover entre o Espírito Santo e também em Rio de Janeiro. Região Sul. Poucas nuvens em grande parte da região sul nesta semana, já desde ontem, né? Na verdade, o sul está desse jeito, se desenhando assim. Hoje, poucas nuvens, mas aonde há nuvens, já há possibilidade de chuva na região sul do Brasil. E a gente vai trazer também a previsão pra nós aqui pelo Sistema Meteorológico do Paraná, o nosso glorioso CIMEPAD. Previsão do Tempo para o Paraná atualizada agora às 6h e 9h da manhã. Quem traz a informação pra nós são os meteorologistas do Sistema Meteorológico do Estado. Hoje, o Samuel Brown fala com a gente. Informa com a previsão do tempo para 8 de novembro de 2022 no Paraná. A expectativa para essa terça-feira é de termos novamente pouca chuva no Estado. Entre o centro-sul, Campo Gerais e o leste paranaense, a nebulosidade continua variando um pouco mais ao longo do dia e não se descarta alguma chuva ocasional. Entre o sudoeste, oeste, noroeste e o norte pioneiro, o sol predomina durante boa parte da manhã e tarde, contribuindo para a elevação das temperaturas. Na região de Curitiba e litoral, as temperaturas seguem a menas, com o vento aumentando a sensação de frio. A temperatura mínima está prevista para o sul do estado, 6 graus, e a máxima deve ocorrer no noroeste, com 30 graus. No site cimepar.br, você encontra a previsão do tempo detalhada para cada município e região nos próximos 15 dias. Seis e trinta e nove agora, aí você me pergunta, e aí, a chuva vem para o final de semana ou a partir de quinta-feira, como a gente está dizendo já? Pois é, o tempo começa a mudar, né? Vamos aqui pela nossa região. Dia mais quente hoje deve ser em Paranavaí, sempre, né? Vinte e oito graus a máxima. Dia mais frio em nossa região é na região de Apucarana, com doze graus de mínima. Agora estamos com treze graus, temperatura estável, subindo bem devagar, né? Sol em todo o norte do Paraná, pelo menos por aqui, agora nesse momento, temos esse sol, tá? Daqui a pouco, às sete e vinte da manhã, às sete e meia, a gente atualiza também já puxando, né? A previsão dos satélites até o final de semana para nós. A Alessandra já faz isso para a gente, na hora que a gente estiver com tudo isso prontinho para você, por volta das sete e vinte da manhã, tá? Será, a gente segue com as nossas informações por aqui, portanto, hoje não chove. Você, no Bom Dia Cidade. Seis horas e quarenta minutos, eu preciso da tua participação pelo 99108-3315. Bom dia, você, onde você está? Mandar um bom dia para alguém por aí também. O Alexandre, lá do Terço dos Homens, lá do Dom Romeu. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos vocês. Bom dia, Luciano também. Pessoal lá do Terço dos Homens, o Luciano mandou uma mensagem para mim ontem. Deixa eu ver o que nós temos aqui para os próximos dias. Meu amigo Luciano, pessoal que faz um trabalho muito bacana e é, inclusive, acompanhado, né? Por muitos homens e muitas pessoas em todas as regiões da nossa diocese. Ah, o Luciano está falando aqui, ó. A décima quinta Romaria Nacional do Terço dos Homens, que vai acontecer em Aparecida, São Paulo, lá na terra da nossa querida padroeira, de 10 a 12 de fevereiro de 2023. Há vagas, né? Diz o Luciano por aqui também. Obrigado, Luciano, pela informação, tá? Então, você aí que quer participar dessa Romaria do Terço dos Homens, que acontece em Aparecida, já em fevereiro, próximo já, do dia 10 a 12 de fevereiro, de 10 a 12, a décima quinta Romaria Nacional do Terço dos Homens. Fala com o Luciano Augusto de Moura. Ou manda mensagem para mim, a gente passa também o contato do pessoal da diocese para falar com ele, para você poder participar disso também, né? Bom dia, Josemar. Bom dia, Bete. Bom dia a vocês, transportadores de alunos, vocês que estão aí com as vans, para lá e para cá, levando os nossos alunos, os nossos filhos, com muita paciência, com muita responsabilidade. Bom dia, Alain. Tudo bem? Bom dia, excelente terça-feira para todos nós. Abraços, bom trabalho para você também. Bom dia, Rosa. Bom dia, pessoal lá do Barreiro, pessoal dos distritos de Apucarana. Bom dia, Seu Pedro. Seu Pedro faz um café bacana lá na Vila Reis também. Bom dia, pessoal de Vila Reis. Pirapão, então nem se fala, né? Eita, Paulinho, como é que está o café aí? Está bom? Meu café está bom, hein, Paulinho? Ó, você que está acompanhando pelo seu smartphone por aí também agora, pode ver, eu estou aqui com a minha caneca personalizada, tomando aqui o meu café, que hoje não ficou ruim, não. Ficou bom, não ficou bom? Igual o café lá do pessoal lá do Dr. Busnardo, né? Que tem o melhor café. Mas o meu café também não ficou ruim, não. Ficou bom. Fazer um giro pelas nossas câmeras aqui, você que está acompanhando aí pelo smartphone também. Imagens que você acompanha ao vivo agora lá da Avenida Jabuti. Tudo tranquilo por lá, o tráfego começa a aumentar, mas tudo com muita calma, tranquilamente também alguns veículos já passando por lá. Vamos subindo ali, vamos para a Avenida Curitiba, indo para o centro de Apucarana, indo para a região da Catedral. Algumas motos já passando, estacionando também, carros também trafegando. Começa o tráfego a entrar na sua normalidade em Apucarana. A princípio, nesse momento, Avenida Curitiba, tudo fluindo normalmente na entrada de nossa cidade. Vamos lá para a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, Praça Rui Barbosa. Nesse momento também, você acompanha poucos veículos estacionados, mas já é também uma movimentação de carros passando pela Praça Rui Barbosa, no entorno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Vamos lá para a rotatória do São José, na Vila Feliz, ou Vila Agari, tudo junto ali, né? Rotatória do São José, nesse momento também bem tranquila, poucos veículos passando por lá. Algumas vans já trafegando, é claro, né? E carros que foram ali, vão para a Vila Nova, vão para a região leste da cidade, descem também em sentido o centro, ou vão para a região sul, passam por ali, por essa rotatória. Falei da van, ó, nessa hora, sempre essa van está passando por ali. Que bacana, todo dia, você acompanha com a gente por aqui. Vamos lá para o alto do Parque Bela Vista, desde a região norte, o que nós vemos na nossa grande cidade alta. Tudo tranquilo por lá, algumas nuvens no céu, sim. O que deixa o ventinho um pouquinho mais frio agora de manhã, eu achei que hoje está mais frio que ontem, aliás. Vamos lá para a Praça Mauá, entrada da região oeste também, Praça Mauá, Praça das Bandeiras. Se acompanha ao vivo comigo, a entrada pela Avenida Governador Roberto da Silveira, alguns caminhões já trafegando, né? Ali é tráfego natural de caminhões também, pela governadora. Sobem a Clotário Portugal. E por ali, se cruzarem por dentro de Apucarana, já podem acessar a Avenida Brasil, sentido a Londrina, né? Alguns carros também já trafegando, você vê ônibus também circular passando por lá. Portanto, essa é a movimentação na nossa gloriosa cidade alta, Apucarana. Terra dos ventos, terra do vulcão, né? Nosso ouvinte participando com a gente por aqui, muito bom dia você que está comigo, Érica. Bom dia, Érica, tudo bem? Bom trabalho para você, uma excelente terça-feira. Ela diz que tem um buraco enorme na Avenida Minas Gerais, bem no semáforo, em frente ao posto Matrix. Eu sei que já faz três semanas, o município já fez uma solicitação, com ofício inclusive, ao DENIT, para providenciar o recape asfáltico da Avenida Brasil e Avenida Minas Gerais, em trecho de BR, tá? Mas ali em frente ao Matrix é um trecho bem urbano, muito urbano, né? Eu até puxo um pouquinho antes dali. Vamos trazer ali para a lombada, né? Aquela lombada elevada em frente ao mercado econômico, aquilo está horrível. Passar de moto por ali, se cai naquela panela que tem do lado direito indo, no sentido centro, a moto quebra, o motociclista pode cair, pode acontecer um acidente pior. Então a gente faz mais uma vez um pedido encarecidamente aos nossos gloriosos administradores da nossa cidade, para que verifique aquilo com atenção e com carinho para com o cidadão, né? Para com o motorista, condutor de moto que passa por ali, até o ciclista pode cair também, porque é um buraco, uma panela que já está ali. Faz um tempão. Se é de estimação, não fica bonito não. E agora ouvinte dizendo também desse buraco que tem em frente ao semáforo ali do posto Matrix. Buracos que começaram a aumentar, né? Já viu, mas começaram a aumentar aí logo com as chuvas recentes. É hora de fazer aí um apanhadão, né? Uma força-tarefa para resolver esses problemas aí. Obrigado, ô Erika. Obrigado aí pela sua dica também, tá? A tua participação é muito importante. Bom dia, Janderson. Transporte Escolar da PAI. Bom dia, nossos queridos alunos da PAI. Nossos amigos pais de alunos da PAI. Professores também. Professor Isabel Ortega. Bom dia, professora. Bom dia, professora Josi Clécia. Ouvintes participando conosco, muito bom dia. Nosso ouvinte interagindo conosco, a Vânia. Bom dia, Vânia. Tudo bem? Diz que a mãe dela encontrou um olho de chaves. Estava em frente a Marcato, ali na Avenida Curitiba. Tem chave de moto e outras chaves juntas. Tá bom? Eu imagino como que é, né? Ela disse que já perdeu chaves, sabe o desespero que é isso aí, tá? Vai deixar o número da mãe dela com a gente aqui. Fala com a Maria. Ou se você puder deixar aqui na rádio também, tá bom? De repente é uma referência para o pessoal poder pegar. É mais fácil do que a gente falar o seu telefone, né? Mas se você puder deixar aqui na rádio, aqui na recepção depois das oito, o pessoal pega. E aí a hora que alguém souber que perdeu essa chave, já sabe, é claro, né? Mas é uma chave de moto com um chaveirinho da Tonimbala. Tonimbala Motopeças. Não sei se é de Apucarana, mas tem esse chaveirinho, tá bom? Então, da moto. E tem algumas outras chaves, provavelmente de residência, de casa ou de garagem, tá? Então, o pessoal encontrou essa chave aí. Se você perdeu, pedi para o pessoal deixar aqui na rádio. Tem o telefone da ouvinte também que encontrou avisando vocês, tá? Obrigado a vocês todos que estão participando com a gente por aqui pelo 99108-3315. Tá bom o teu café, Alain? Ah, duvido que tá melhor que o meu, hein? Pois é, cada um tem o café que merece, né? E a gente faz um cafezinho caprichado aqui também para os nossos ouvintes, para os nossos convidados, sempre que passam por aqui também. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação que acontece lá em frente, o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Ontem tivemos uma movimentação intensa em toda a região, alguns municípios, com alguns pontos de comércio aderindo também a essa manifestação. E a gente vai falar disso logo depois das 7 da manhã. Agora, faltando 12 minutos para as 7. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! A gente vai trazer daqui a pouquinho também para vocês, eu vou trazer as vagas de emprego de ontem para hoje em Apucarana, já começando essa semana com muitas opções, muitas vagas de emprego, tá? Vamos falar agora sobre o Enem. A Polícia Militar do Paraná vai fazer a escolta do transporte e distribuição das provas do Enem. As provas que serão aplicadas no próximo final de semana, dia 13 e dia 20 de novembro, nos dois finais de semana. Presta atenção, trabalho que a polícia vai fazer para garantir o sigilo desses testes. A Polícia Militar do Paraná, por meio dos comandos regionais, unidades especializadas e operacionais de área, faz nesta terça-feira a escolta de todos os veículos da empresa brasileira de correios e telégrafos que transportam as provas do Enem para as regiões do Estado, onde a avaliação vai ser aplicada. Todo o acompanhamento da PM se dá da distribuição, aplicação e coleta do material avaliativo, além do patrulhamento ostensivo e preventivo nos locais de prova. A Polícia Militar também desenvolve operações com atividades de policiamento ostensivo voltadas à preservação da ordem pública, nos espaços onde são armazenadas as provas, nos itinerários até os locais de aplicação e onde acontece o exame. Tão logo as provas sejam entregues nas unidades dos correios, que vão contar com segurança privada, especificamente contratada para a guarda e vigilância das provas, as unidades policiais militares iniciam o policiamento ostensivo e preventivo para a garantia da segurança nesses espaços, fazendo patrulhamento em ponto base nas proximidades. O coordenador operacional do Enem 2022 pela PM, Major Fábio José Cruz de Paulo, explicou a complexidade da ação. A Polícia Militar atua até por força de convênio junto ao INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, onde a Polícia Militar garante toda a segurança de toda a operação. Basicamente, a Polícia Militar executa escoltas de todos os malotes de provas, desde a chegada do nosso estado até o local de prova nos dias previstos de provas. Tem essa escolta de interiorização, essa escolta para distribuição e depois da distribuição para os locais de prova no dia da prova. E todo esse processo logístico e de segurança, ele é feito reverso após a conclusão da prova. No dia da aplicação, a PM também atua para evitar situações que possam prejudicar a concentração dos estudantes. No Paraná, segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, mais de 145 mil alunos fazem o exame. As provas são aplicadas em mais de 6.500 salas em 88 municípios paranaenses nos próximos dois domingos. Repórter Gustavo Vaz. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora. Faltando oito minutos para as sete da manhã. Os alunos que vão fazer aí o provão do Enem. Atenção, cuidado, né? Cuidado redobrado. Muita atenção mesmo nesse momento. E é importante que vocês estejam preparados. Toda essa estrutura é feita para que você possa se preocupar no dia tão somente com a realização do teste, da prova, só. Não se preocupe com mais nada. Por isso, a estrutura está disponibilizada para que isso aconteça da melhor maneira. Comece o dia bem informado. Bom dia, Cidade. Alguns assuntos importantes que a gente aborda aqui antes das sete horas da manhã aqui para todos vocês no Bom Dia Cidade. Por exemplo, você toma muito refrigerante? Eu tomo bastante refrigerante. Tomo refrigerante, sim. Eu não vou dizer que não tomo porque seria mentira. Tomo refrigerante, tomo energético. Essas porcarias todas eu tomo. Bastante. Estou viciado em energético. Isso faz muito mal para a gente, né? Aliás, não só isso, mas alimentos ultraprocessados, por exemplo, causaram mais de 57 mil mortes no Brasil só no ano de 2019, como biscoitos, salsicha. Refrigerante também está na lista. Mas e aí? Muito biscoito você toma? Você come, né? Muita salsicha também. É acostumado a comer muito cachorro quente. Temos que mudar nossos hábitos alimentares para que nós estejamos preparados para um futuro muito breve que chega, o tempo passa rápido e a gente precisa ter o mínimo de saúde para aguentar as broncas que vêm por aí. Presta atenção. Sabia que alimentos como pão, biscoito, salsicha e presunto matam mais brasileiros por ano do que homicídios e acidentes de trânsito? Pois é. Uma pesquisa feita em 2019 e publicada nessa segunda-feira aponta que os chamados alimentos ultraprocessados causaram 57 mil mortes no país ao longo daquele ano. Também em 2019, 43 mil brasileiros foram assassinados e 30 mil perderam a vida no trânsito. Um dos responsáveis pelo estudo é o pesquisador Eduardo Nilson do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Ele destaca algumas doenças causadas pelo consumo desses produtos. As evidências já mostram que existe uma relação entre doenças específicas, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, alguns tipos de cânceres, doença renal crônica. É uma série de doenças crônicas não transmissíveis associadas à alimentação, quase todas também relacionadas ao consumo de ultraprocessados. Eduardo Nilson ressalta que, além da mudança nos nossos hábitos, as políticas públicas também ajudam a diminuir o uso de alimentos ultraprocessados. Políticas regulatórias e fiscais são aquelas que mais ajudam a promover esse ambiente alimentar saudável, porque esse ambiente alimentar saudável é aquele que favorece escolhas alimentares saudáveis. Isso existe sublime para alimentos saudáveis, que seriam esses alimentos frescos e minimamente processados, frutos, verduras, legumes, grão. Enquanto isso, existe até países que já taxam alguns tipos de alimentos ultraprocessados, tem um imposto em cima deles como refrigerante, que é um exemplo muito emblemático. Existe a questão da rotulagem frontal, existe a questão de regulação de publicidade, de propaganda principalmente para crianças, não deixar que se venda alimentos ultraprocessados, no ambiente escolar e assim por diante. Uma dessas políticas públicas adotadas recentemente no Brasil está no rótulo das comidas e bebidas que destacam percentuais de gordura, sal e açúcar. O pesquisador Eduardo Nilson avalia que essa medida é importante, mas precisa avançar. O Brasil começou a implementar agora a rotulagem nutricional frontal, que é aquela que mostra o excesso de sódio, gordura e açúcar adicionado nos alimentos. É um começo porque grande parte desses alimentos que vão trazer esses selos de advertência, que é uma resolução que a Anvisa aprovou, eles são ultraprocessados. Então, indiretamente, é claro que pega eles, mas não pega em tudo que vai ser ultraprocessado. Então, vai ter que ter ações além deles, e aí vai precisar de mais medidas. Os alimentos ultraprocessados são nutricionalmente desequilibrados, porque além de muitos açúcares, gordura e sódio, são pobres em fibras, vitaminas e minerais. Por isso, podem causar e aumentar a gravidade de diversas doenças. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Vamos para a Londrina agora, para a Universidade Estadual de Londrina. Termina nesta semana o prazo para inscrição em quarenta e um programas de mestrado e doutorado na UEL. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para a maioria dos programas de pós-graduação da UEL, Universidade Estadual de Londrina. São quarenta e um programas para ingresso no primeiro semestre de dois mil e vinte e três. As vagas são divididas em quatro modalidades. Ampla concorrência, pessoas autodeclaradas negras, suplementares para pessoas autodeclaradas indígenas e suplementares para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ficar atentos às informações do edital, especialmente datas, documentos exigidos, fases e critérios do processo seletivo. São oferecidas quarenta e sete vagas para o mestrado profissional, seiscentas e oitenta e sete para o mestrado acadêmico e quatrocentos e oito para doutorado. O número de bolsas pode ser maior que as turmas anteriores, graças ao bom desempenho dos programas na avaliação da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Dezesseis programas subiram de nota. A UEL tem agora cinco programas qualificados com nível de excelência. Os resultados serão divulgados pelos programas de pós-graduação em seus respectivos sites, observando a ordem classificatória e o número de vagas. Mais informações em www.aen.pr.gov.br. Repórter Alexandre Nassan. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Pois é, e o final do ano já chegou, o Natal já está batendo as portas, tem gente fazendo curso para Papai Noel. Você já foi Papai Noel na sua vida? Sempre quis ser Papai Noel, não precisa ser gordo para ser Papai Noel, tá? Não, não tem essa ideia não na cabeça, certo? Mas o recado aqui agora é para você que é empreendedor individual, mico é empreendedor individual, você que é pequeno empresário, você que faz mico e você que também trabalha, mas tem suas horas vagas e você que é empresário. Atenção, comerciante, né? Saiba como aproveitar os eventos de fim de ano para incrementar os negócios. É, não é só fazer curso de Papai Noel, não. Você pode fazer outras coisas que podem melhorar a sua renda também para o final do ano. Aproveitar o evento natural que acontece, onde as pessoas estão mais suscetíveis, estão mais ávidas a aceitarem informações. Essa atenção, principalmente sobre o bom velhinho. Além das datas tradicionais, como Black Friday e Natal, este fim de ano tem mais um evento especial, a Copa do Mundo. De acordo com o SEBRAE, é o momento ideal para os pequenos negócios e a oportunidade não pode ser desperdiçada. O empresário Tiago Gomes é um dos que estão se preparando para os Jogos da Copa. Ele tem uma lanchonete há um ano e meio no bairro de Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo. E conta que o cardápio especial já vai estar nas mesas na próxima semana. Então nós vamos ter lanches no pão de queijo que irão homenagear os países da Copa. A nossa expectativa, ela está muito boa, muito grande. A gente está prevendo aí um aumento do faturamento, tanto no mês como nos dias da Copa. O coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da Escola Superior de Engenharia e Gestão, José Guilherme Campos, explica que essas datas coincidem com o pagamento de parte do 13º salário. Portanto, a renda mais alta pode levar as famílias a consumir mais. Assim, é uma ótima oportunidade para essas empresas aumentarem as vendas. Eu sugiro que as empresas, para aproveitar essas oportunidades, elas tentem trabalhar com outros elementos, visando aumentar a competitividade, porém, evitando reduzir excessivamente os preços. Então, por exemplo, a gente pode citar a realização de entrega imediata, serviço diferenciado, a extensão do prazo de pagamento ou descontos para uma maior quantidade de comprados, tipo Pag2, P3. De acordo com o SEBRAE, entre os setores que mais despontam nessas datas comemorativas, estão o de vestuário, alimentação e bebidas e eletroeletrônicos. Parcerias com empreendimentos de outros setores também são recomendadas. Reportagem Ana Luíza Santos. Sete horas e um minuto agora, dicas para você, aproveitar aí, né? Um abraço para o pessoal do Poço Brasil Sul. O Thiago, a Dona Bete, todo mundo. Por exemplo, né? Aproveitaram, né? Ali tem o hangar 77 e aí dentro das opções você tem, por exemplo, ali os hambúrgueres artesanais, todos temáticos, por exemplo, para a Copa do Mundo, né? Aproveitando a opção, né? Sete e um agora. Fala nisso, daqui a pouco nós vamos para Londrina, quem vai falar com a gente daqui a pouquinho é o Beto Bittencourt. Beto, bom dia. Pessoal da Eletran, bom dia. A Eletran também, já fazendo festa na região, hein? Pois é, abrindo mais uma loja em Londrina, expandindo para a região norte de Londrina. Já, já, ele fala para a gente aqui também no Bom Dia. Bom Dia Cidade. A notícia em primeiro lugar. Bom Dia Cidade. Sete e dois agora. Vamos falar de... Vamos falar de emprego por aqui agora, tá? Temos muitas vagas de emprego em Apucarana, muitas vagas de emprego na nossa região também. E as agências dos trabalhadores do estado do Paraná estão oferecendo mais de 12 mil vagas disponíveis nessa reta final do ano. Claro, algumas vagas são para comércio, sim, mas muitas delas, a maioria já são recorrentes, que estão disponíveis já há algum tempo. O maior volume de vagas está na região metropolitana de Londrina e para o interior, sim, senhores. Continua aqui por Apucarana. O Paraná começa a semana com a oferta de 12 mil e 98 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas agências do trabalhador. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.294 oportunidades em todo o estado. O maior volume está na região metropolitana de Curitiba. São 187 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo e 153 para auxiliar de linha de produção. Também há 112 vagas para auxiliar de logística e 80 para atendente de lanchonete. Na sequência, aparece a regional de Toledo, com 2.532 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos, depois de operador de processo de produção, abatedor de aves e auxiliar de produção farmacêutica. Nas demais regionais do interior, são destaques em quantidade Cascavel, Londrina e Apucarana. Em Cascavel, as funções que lideram as vagas abertas são auxiliar de linha de produção, Magarefe, operador de caixa e açougueiro. Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, ajudante de obras e auxiliar de linhas de produção. Em Apucarana, auxiliar de linha de produção, costureiro à máquina na confecção em série, vendedor interno e auxiliar de costureiro no acabamento, são as principais vagas. Há ainda oportunidades em Foz do Iguaçu para auxiliar de linha de produção. Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador do Município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site www.justiça.pr.gov.br. A tabela com as principais vagas disponíveis pode ser conferida em www.ain.pr.gov.br. Repórter Flávio Remy. 7 e 5 agora, aqui por Apucarana, são 596 vagas de emprego, foram anunciadas ontem, para esta semana. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas de atuação. A Agência do Trabalhador fica na rua Renê Camargo, 705, funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã, abrindo daqui a pouquinho. Vai até as 5 da tarde, telefone 3423-1376A. Bom, no site da Prefeitura tem o link, no site da 98FM também, 98FMabucarana.com.br. Tem todas as vagas disponíveis para você, que vão desde vagas... Pessoal, tudo bem? Vamos falar com o Beto da Eletran, a Eletran que abriu a terceira loja em Londrina, expandindo também para a região, Apucarana, Marincá, e agora a terceira loja, essa feita na zona norte de Londrina. Beto, por que investir dessa forma na região e para onde vai a Eletran dessa forma que eu sempre desfeito com uma das melhores baterias, se não me engano? Lembrando que se vou na loja, venham tomar um cafezinho aqui e conhecer... ... duas vagas para lavador de roupa hospitalar, cinco vagas para operador de caixa... ... saiu, né? Se eu fui tossir aqui, acabei deixando o microfone aberto. Perdão, senhores. É o café que acabou, viu? Me desculpem. Promotor de vendas, três vagas também, que nós temos mais aqui. 22 vagas para vendedor interno, zelador, enfim. 11 vagas para auxiliar administrativo, tem vagas para todas as áreas de atuação. Para os mais diversos salários, e não são salários ruins, não, viu? Não são mesmo. Tem vaga aqui para carpinteiro, por exemplo, que o salário chega a 4 mil reais. Vaga para atendente de balcão, que o salário passa de 2 mil reais com benefícios. Então, eu digo, né? Não trabalhe em Apucarana registrado quem não quer, quem não se habilita realmente a enfrentar um trabalho com responsabilidade de horário... É com carteira assinada. É porque quem não quer mesmo. Ah, não tem experiência. Tem vagas para quem não tem experiência também. E também tem um monte de curso disponível de graça por aí, né? Para você fazer, que não precisa pagar nada e você vai aprender também a trabalhar. Se for essa a desculpa, né? Porque é tanta desculpa, tanta mentira que contaram na cabeça do povo, que teve gente que acreditou nessa história. Né? Lembra da campanha eleitoral, por exemplo? Temos 33 milhões de pessoas na miséria no Brasil, passando fome. 33 milhões de pessoas. Que mentira mais desvalida, né? E teve gente que acreditou nisso. Mas a mentira tem perna curta, senhores. Agora o Banco Mundial vem trazendo a informação de que o Brasil foi o país que mais diminuiu a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. Reduzindo essa quantia para pouco mais de 10% disso. Mentiras, né? E elegeram-se a base das mentiras. Mentiras que caem por terra agora, de acordo com o que as informações e os dados também vão chegando. Mas como diria minha avó, e minha avó era muito sábia, meu avô então nem se fala. Respeito muito, meu avô. A mentira tem perna curta. A base de mentira não tem concreto. E sem concreto, a casa cai. É só uma questão de tempo. 7 horas e 8 minutos agora. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. 7 e 9, a Alessandra já está com a gente. Já bom dia, Aline. Tudo bem, Aline? Bom dia, César Neves. Bom dia a todos os ouvintes da 98. Estamos aí de volta com vocês nesta terça-feira maravilhosa. Hoje, dia 8 de novembro de 2022. Ótima terça para todo mundo. Tempinho também nublado lá fora, hein, César Neves? Já está aparecendo algumas nuvens, hein, Aline? É, bastante nuvens aí, viu? Não está meio... Não está... Está aquele dia, sabe quando a gente fala assim, meio cinzento? Sim. Está mais ou menos isso lá fora. Não está aquele sol bonito, enfim. Mas vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai trazer a nossa previsão do tempo para ver como é que fica as coisas. Aí, se tem alguma possibilidade de chuva que veio, vai vir antes do previsto, né, de sexta-feira que a gente trouxe para vocês. Vamos ver como é que fica. Muito bem. Manhã de céu quase duvidoso, né? Mais ou menos assim. Porque a gente tinha ontem um sol, sol escaldante no meio da tarde. Ontem sol ardido, pra caramba. Que delícia! Ai, que coisa boa, né? Que falta faz esse novembro. Pulo fora, você está doida. De manhã o sol já estava muito ardido, muito ardido. Coisa de louco. Daqui a pouquinho a gente vai para a Praça Rui Barbosa, pra gente ver como é que foi ontem a movimentação do pessoal que foi ontem para a manifestação lá em frente do quartel do Exército aqui, a Pucarana. E a gente vai falar também sobre esse assunto. Daqui a pouco também nosso amigo Jomar Valença vai falar com a gente sobre as manifestações que acontecem em pelo menos cinco estradas do Paraná nesse começo de semana. E vai falar também sobre o número de vacinas aplicadas contra a Covid-19, aí que caiu 95% do estado do Paraná. E há uma preocupação com uma nova cepa que está chegando por aí. E aí vem aquela, né? Será que realmente é uma nova cepa? Ou será que é mais uma narrativa que conta pra gente? Pra gente deixar de falar de alguns assuntos e começar a falar de um vídeo. Uma coisa que eu vou te dizer, hein? Como não vai mais currar a história furada que foi colocada. E como foi trazido aí da outra vez, não quando começou a pandemia, viu? Agora a coisa vai ter que ser muito bem explicada. E posso ter certeza que aquela história do Fica em Casa não vai curar mais. Agora vamos pra região. Antes da gente trazer por aqui mais informações e a previsão do tempo, por dentro de a gente fazer um giro lá por Arapongas, consumidores de Sarandí e Cascavel são sorteadas com prêmios máximos da Nota Paraná. Você está guardando a sua nota? E se você não guarda a sua nota, não pede aí o seu CPF, não coloca na nota, você destina a sua nota para entidades, por exemplo, que podem se beneficiar disso? Duas consumidoras do estado foram contempladas com os maiores prêmios do programa Nota Paraná. O prêmio máximo deste mês, de um milhão de reais, saiu para uma consumidora de Sarandí, no Noroeste. A nova milionária teve o bilhete premiado e concorreu com quatro cupons, que foram gerados de oito notas fiscais emitidas. Ela é a trigésima primeira milionária do programa da Secretaria Estadual da Fazenda. O segundo prêmio, de duzentos mil reais, foi para uma mulher de Cascavel, no Oeste. Ela teve o bilhete premiado e concorreu com vinte e quatro bilhetes eletrônicos gerados de onze notas fiscais emitidas. O sorteio ocorreu nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo. Ainda esta semana, os vencedores do sorteio serão notificados pela equipe do Nota Paraná. O programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria da Fazenda, devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras do comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados. Além dos maiores prêmios, quarenta consumidores foram contemplados com prêmios de dez mil reais. Outras quarenta mil pessoas receberam também prêmios de dez reais. Além disso, entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de cem reais a vinte mil reais. O Paraná Pay também fez sorteios para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, credenciados no programa. Foram distribuídos oito mil prêmios de cem reais, totalizando oitocentos mil reais. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas. Para se cadastrar no Nota Paraná, é só acessar o site www.notaparaná.pr.gov.br, clicar na opção Cadastre-se e preencher os dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para a criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios do Paraná Pay, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar. Repórter Alexandre Nassa. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Nosso ouvinte participando com a gente aqui, mandando vagas de emprego também, viu? Olha lá, o pessoal da JBS falando com a gente aqui, Alessandro Gonçalves. Seguinte, ó, se puder falar das vagas, tem aí várias vagas disponíveis também aí com a JBS. Tem vaga para assistente de logística para a Pucarana, viu? Que legal. É, são várias... Olha os benefícios, por exemplo. Vale alimentação, vale refeição, refeição no local, plano de saúde odontológico, seguro de vida e convênio com a academia, Alessandro Gonçalves. Até isso o pessoal está dando aí como benefício. Por exemplo, para essa vaga de assistente de logística. Tem vaga também para analista de logística para a Pucarana, também na Friboi. Da mesma forma aí também os benefícios. Tem mais vagas aqui. Você pode consultar todas essas vagas, aliás, que a gente disponibiliza para você. E também disponibilizamos essas vagas. Todas elas estão também junto do rol de oportunidades na Agência do Trabalhador de Apucarana. Muitas vagas disponíveis, tá? 7h14 agora. Mandar um forte abraço para o pessoal de Londrina. Alô, Londrina! Pessoal que acompanha a gente todas as manhãs também. Pessoal de Rolândia, Cambé. Agora vamos lá para a zona norte de Londrina. Eletran, onde a nossa empresa de Apucarana, uma das maiores empresas do Paraná e a maior empresa de baterias da nossa região sul, para quem pode ter certeza disso, a Eletran abriu mais uma filial em Londrina. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o próprio diretor da Eletran, o senhor da Eletran, como a gente costuma falar e brincar, né? Beto Bittencourt. Direto de Londrina com a gente, você vai ver e vai ouvir. Pessoal, tudo bem? Vamos falar com o Beto da Eletran. A Eletran que abriu a terceira loja em Londrina, expandindo também para a região, Apucarana, Marincá e agora a terceira loja dessa feita na zona norte de Londrina. Beto, por que investir dessa forma na região e para onde vai a Eletran dessa forma, crescendo desse jeito, com uma das melhores baterias, se não a melhor bateria aqui do nosso sul do Brasil, Beto? Fala pessoal, tudo bem? Um abraço a todos vocês aí da 98 FM. É com grande satisfação aí que a gente está inaugurando a terceira loja aqui em Londrina, na zona norte, aqui no 5 Conjunto, na Avenida São Alquinte. E a loja é com horário especial das 7h30 da manhã às 22h, de segunda a sábado. E lembrando que se você, independente se você comprou a bateria com a gente ou não, o nosso auto-socorro é grátis, sem pegadinha, e o nosso atendimento é em excelência. Então a gente agradece bastante a todos os clientes, venham prestigiar a loja, venham tomar um cafezinho aqui e conhecer a nossa mais nova loja. Preço direto de fábrica, tudo em 12 vezes no cartão, sem juros, e estamos aqui prontinhos para te atender melhor. Um abraço a todos aí, valeu! Valeu, Beto, obrigado, hein? O pessoal já sabe, né? Procurou a bateria? Melhor performance para o seu carro, para o seu veículo, para a sua moto, enfim, procure baterias eletran. Carana, Maringá, Londrina, na região toda você tem baterias eletran. E você pode pedir também, o pessoal já vai para o seu carro, já troca a bateria, resolve o seu problema certinho. Se a questão for bateria, está resolvido. Baterias eletran. Obrigado, Beto! 7 horas e 16 minutos, abraço a todo mundo do eletran que já me socorreram várias vezes, com moto, com fusca, com corsa, com áudio, com tudo que a gente tem, né? Dê um BO, liga lá, o pessoal vai e resolve o teu BO, onde você está também. Obrigado ao pessoal do eletran, sempre pronto para atender a gente. Bom dia, cidade! E a previsão do tempo! 7 e 17, vamos lá explicar essa história. Será que essa chuva vem ou não vem? Você comentou ontem que lá por quinta-feira poderia chover. Será que esse conglomerado de nuvens vai chegar? Não, mas é que vocês não prestaram atenção. Eu falei todos os outros dias que a gente tinha sol, mas hoje a gente tinha tempo nublado, lembra? A gente tinha um tempo parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuva. Pelo menos era o que estava marcando para ontem, né? Agora vamos aproveitar e trazer então a previsão. Poucas nuvens entre as regiões do estado. Enquanto os valores de temperatura são mais agradáveis no oeste e no norte, próximo aí dos 20 graus para o dia de hoje. Entre a região central e o leste do Paraná, a maior presença de umidade nesta terça-feira, favorecendo a ocorrência de chuvas isoladas e rápidas. Prestar atenção aonde, né, gente? Região central e leste do nosso estado. Não há expectativa de tempestades ou chuva volumosa. Pelo contrário, são eventos que cobrem pequenas áreas. Nesses setores não esquenta muito também. Agora, muita atenção, porque no sudoeste, no oeste, no noroeste e no norte, o tempo vai ficar estável, com temperaturas mais elevadas no período da tarde. Então, a gente tem um tempo estável, normal, como se fosse ontem mesmo, com um pouco mais de nebulosidade e sem essa possibilidade de chuva para o dia de hoje. Mas mesmo assim, vamos trazer essa previsão para a Pucarana, para a nossa região também, né? Então, máxima para hoje é de 24 graus. Vai esquentar um pouquinho mais também. Mínima na casa dos 12 graus. A nossa temperatura nesse momento é de 14,1 grau, tá? E aí, a gente só tem tempo nublado para o dia de hoje, sem possibilidade de chuva. Amanhã, quarta-feira, é dia de sol, mais um dia de sol. E olha para quanto vai a nossa máxima amanhã. 28 graus em César Neves. Ah, mas é a preparação para a chuva, já falamos disso. Você estava se preocupando. Fica aquele tempo abafado, aquele mormaço, não é isso? E vai a chuva em seguida. A chuva, na quinta-feira, ela esquenta mais ainda. Aí, tá vendo? 30 graus, aí pode chover na sexta-feira. E por enquanto, só na sexta, 17 milímetros. No sábado, que também tinha previsão de chuva, já não tem mais. Não chove mais no sábado. O tempo apenas fica nublado. Domingo também tem tempo nublado, mas olha a máxima. 28 graus. E a nossa mínima? 18 graus. Você viu como que já começa a dar uma boa esquentada aí a partir de quinta-feira, gente? A partir de amanhã, na realidade, né? O amanhã já é 28, 30, ó. Só na sexta-feira que chove, a máxima volta para 24 graus. Depois, a tendência é só aumentar, ok? Então, essa é a nossa previsão aí. Hoje, por enquanto, o tempo nublado, tá, Cesar Neves? Nada de chuva. Vai ficar esse tempinho aí. Porque a gente não sabe o que rola, né? Algumas horas fazem nuvens maiores, outras não. E tamo aí, tá? Sete e vinte agora, você no Bom Dia Cidade. Nosso ouvinte Fabrício Vicentini também tá falando o seguinte, ó. Tá difícil de contratar o pessoal, hein, Cesar? Tá complicado, hein? Tô contratando um carpinteiro, um merceneiro faz tempo. Preciso de experiência em deck aí. Percolado, forro, enfim, carteira assinada, bônus mais sexta, salário pode chegar até 4 mil reais. E nada de conseguir contratar o pessoal. Tem mais ouvinte participando sobre esse assunto também, ó. Disse o seguinte, ó. Pucarana tá difícil, o pessoal não quer trabalhar, não. Tá há seis meses precisando de funcionário. Diz que as pessoas chegam, falam que voltam no outro dia. Tá esperando até hoje. Já faz quase dois meses e não voltam. É o Anderson participando com a gente também. Tio Val mandando o seguinte, ó. Vamos baixar o preço aí da picanha, porque a gente já tá começando a comer ovo. Já começando a ficar complicado o negócio também. Piada pronta, né, Tio Val? Desespero, né, geral, nessa hora do campeonato. 7h21 agora, vamos pra Curitiba com o nosso colega, o Jomar Valença, que ontem fez festa no dia do Radialista, hein? Bom dia, cidade. Notícia estadual. Jomar Valença, eu ouvi a sua bela foto ontem com aquele seu boné de italiano, muito bem postado. Foi um dia muito bacana, viu? Você recebeu muitos parabéns também pelo dia do Radialista, hein, Jomar? É verdade, fiquei muito satisfeito em poder representar a régua e mandando um abraço para todos os colegas radialistas. Além do que, o meu Vasco da Gama subiu, então ontem foi um dia especial. Bom dia, César. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, você em Apocarana, sintonizado com a nossa 98FM. Bom dia, cidade. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro, tempo bom com sol em Curitiba. Estamos com 11 graus agora, subindo para 22 na tarde de hoje. A Polícia Militar do Paraná informou no final da tarde de ontem que foram registrados pelo menos dois bloqueios parciais e dois bloqueios totais nas rodovias estaduais do Paraná, promovidos por manifestantes. Já, segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles também promovem o fechamento total da BR-373, ali no quilômetro 267, chaperímetro urbano de Prudentópolis. As forças policiais informam que trabalham para garantir a liberação destes trechos. Em um ano, o Paraná registrou uma queda de 95% no número de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Em outubro de 2021, foram registradas 2,4 milhões de doses. Em outubro deste ano, apenas 121 mil doses. O alerta é da Secretaria de Estado da Saúde, com base nos dados da Rede Nacional de Dados de Saúde. A SESA alerta para a importância da retomada da vacinação, considerando aí a grande disponibilidade de imunizantes, a necessidade de prevenção da população e o número de saudosos e também a circulação de novas variantes. Sete horas e vinte e três minutos, onze graus a temperatura em Curitiba. Jomar Valença com as informações da Rede AERP de notícias. César, Alessandra, a todos que estão em Apucarana e toda a região centro-norte, continuem sintonizados com toda a programação, prestigiem. E você, anunciante, quer fazer um bom negócio? Anuncie na nossa 98FM. É um investimento. E ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, Jomar. Bom trabalho para vocês na AERP. A gente se fala de volta hoje à tarde. A AERP volta com a gente. Jomar, amanhã de manhã, às sete e vinte da manhã. Um abraço. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Jomar Valença, ao vivo, direto da AERP, falando conosco. Ainda se falando sobre Covid-19, a Secretaria Estadual da Saúde está alertando, viu, para a necessidade de reforçar a vacinação contra a Covid, tá? Paraná registrou uma redução de noventa e cinco por cento no número de vacinas aplicadas contra a Covid-19 no intervalo de um ano. Em outubro do ano passado, foram registradas quase dois milhões e meio de doses. E em outubro deste ano, apenas cento e vinte e um mil setecentos e setenta e nove. Os números são da Rede Nacional de Dados de Saúde disponíveis no Vacinômetro Nacional. Diante desta queda, a Secretaria do Estado da Saúde alerta para a importância da retomada da vacinação, considerando a grande disponibilidade de imunizantes. Viu só? Tem vacina para todo mundo. A galera tem que correr para vacinar e quem precisa tomar a vacina está com a sua carteira desatualizada. Na dúvida, procure uma unidade básica de saúde perto da sua casa para você ter essa informação certinha, tá bom? Sete e vinte e cinco. Podemos ir para um break, Alessandra Gonçalves? Podemos. Antes de você ir para o break comercial, deixa eu só trazer aqui essa nota rapidinha. Terminam hoje, terça-feira, as inscrições para o vestibular dois mil e vinte e dois da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet, com taxa de cento e oitenta e quatro reais. O prazo foi prorrogado no último mês, segundo a instituição, para facilitar o pagamento das inscrições. O processo seletivo oferece mil quatrocentas e noventa e cinco vagas, distribuídas em trinta e nove cursos de graduação. Por exemplo, tem Medicina, Engenharia de Software, Direito, Enfermagem e muitos outros cursos, tá? Esses são os de mais concorrência aí do vestibular. As provas serão marcadas, já estão marcadas e serão no dia onze de dezembro. Então, você que quer prestar vestibular pela UEPG, né? A Universidade de Ponta Grossa, a gente sabe que tem muita gente que vai para lá. E então, hoje é o último dia da inscrição. Sete e vinte e seis, agora sabe para onde vai hoje o Feira Verde, Alessandra Gonçalves? Para onde? Olha só, Feira Verde. Será que vai para o meu bairro? Não, Feira Verde hoje vai para o Faris Gebrim, tá? Atenção. Ah, que legal. Que bacana, hein? Pessoal do Faris Gebrim tem três pontos aí onde estará o Feira Verde hoje. Daqui a pouquinho, nove da manhã, das nove às dez, lá no Faris Gebrim, rua Delegado e Delberto Lagana, tá bom? Lá na rua, na esquina, né? Da rua Lagana com a José Verona. Às dez, das dez às onze, também na mesma rua, na esquina. com a Valdir Brambila. A avenida, na verdade, é dessa do Delegado Lagana, né? E às duas e meia, das duas e meia às três e meia, portanto, depois do almoço, na rua Roque Giseline, na esquina com a rua Maria Aparecida Preto Guimarães. Certo, então, o Faris Gebrim hoje recebe o Feira Verde de cedo até a tarde, em três horários. Às nove, às dez e às duas e meia da tarde, em três pontos estratégicos aí no Faris Gebrim. Pessoal da região sul, né? Fique atento. Pessoal do Faris Gebrim hoje recebe o programa Feira Verde. Sete e vinte e sete. Vou só renovar o café. Faço o mesmo por aí. A gente já traz mais informações pra vocês por aqui. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos no setor de transportes de carga. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Sete e vinte e sete agora. Atenção, hein? É hora de você pensar em economizar. Como é que você vai fazer pra guardar um dinheirinho, hein, um dinheirinho pra uma festa, pra umas férias, pra o meio do ano que vem, por exemplo? Já fez isso? Se crede lançou novamente a campanha poupança premiada. Você poupa e ganha dinheiro. Você poupa e concorre a dinheiro muito, tá? Um milhão em prêmio pra você. Ao longo de dois mil e vinte e dois, o Antônio Leonardo e o seu filho Zé Felipe estão incentivando todo mundo a economizar. Porque a poupança é uma ótima opção de guardar dinheiro de um jeito simples e descomplicado, o mais tradicional do Brasil. Sorteios semanais e no final, o prêmio de um milhão de reais. É a poupança premiada, se crede. Você economiza todo mês e concorre a milhões em prêmios. Suplevit AZ Homem e Mulher com 60 cápsulas por R$ 33,85. Kit Ômega 3 Mil Miligramas com 300 cápsulas de R$ 87,00 por R$ 78,30. Vitamina C Cenevit 1 grama com 10 comprimidos efervescentes de R$ 16,69 por R$ 8,33. Pedidos pelo WhatsApp 999-05-8485. Farmácia Saúde. O Condor é o lugar de todas as famílias. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia. Para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor. Tem sempre muito mais. O ar com você. A de um novo e tem oito. Bom dia, Cidade. A notícia em primeiro lugar. Daqui a pouquinho a Ali vai dar um bloco especial para a gente sobre a seleção que teve ontem. A escolha dos seus melhores jogadores. Você achou da escolha, Alessandra? Não é todo mundo que gostou não, viu? Não é todo mundo que gostou não, hein? Não, não é. Eu mesmo, particularmente... Sei não. Mesmo jeito, viu? É a mesma coisa aqui, rapaz. Porque, sei lá, eu acho que para você e para a seleção... Cheat não consegue agradar o povo. Meu Deus do céu. Porque ele só escolhe gente que está fora. Só presta quem joga fora. Quem joga dentro do Brasil. E aí a gente é obrigado a que a gente está no esquema, né? Aí só ganha espaço dois, três. E eu acho que, sinceramente, para se ganhar, a gente tem que ter outros que tenham uma experiência maior, enfim. Mas não ser o time praticamente todo. Mas... É a raça que faz você correr atrás, tá? É a raça. Aliada a experiência. E aí, quando você pega jogadores que ganham milhões, milhões, milhões lá fora. Tudo bem, que jogam em times maravilhosos, grandes. Mas aí, quando também você pega o pessoal aqui, que joga, que ganha bem menos, que está aqui e tem raça brasileira e tudo mais. Eu creio que é diferente. Porque os caras que estão lá fora, depois eles vão voltar lá fora e está tudo certo. Vão continuar ganhando uns milhões. Agora, aqui não. Aqui o pessoal tem que mostrar para quem que veio. Não sei. Eu acho que tinha que ter mais brasileiros que jogam em times brasileiros. Pode estar falando bobagem aqui. Eu também acho que a maioria tinha que ser daqui e a minoria de lá de fora. E a minoria de fora. Mas agora a gente tem dois, três daqui e o resto é tudo de fora. Aí eu não concordo com isso. 7 e 31 agora. Já, já a gente vai debater sobre esses assuntos. Todos os ouvintes já estão comentando sobre isso aqui também. Isso. Comenta aí que a gente fala. Foi o que deu para falar ontem. A gente fala aí depois no horário do esporte. A gente vai ler as mensagens de vocês. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir até um bloco maior para a gente falar desse assunto. Tá? 7 e 31. Agora a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP e o Serviço de Aprendizagem Rural Senar, realizaram ontem no Centro de Convenções Expo Trade em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a cerimônia de encerramento do programa Agrinho. Três estudantes da Rede Municipal de Apucarana foram premiados nessa edição do concurso, que abordou o tema sustentabilidade ambiental. O aluno Miguel José de Mello Rezende, da turma do primeiro ano da Escola Municipal Augusto Wyand, conquistou o primeiro lugar estadual na categoria Desenho. Parabéns o Miguel José de Mello Rezende. Parabéns aos pais do Miguel. A estudante Maria Luísa Leite, da turma do segundo ano da Escola Municipal Professora Marilda Duarte Nolli, ficou em segundo lugar estadual na categoria Redação. Essa é inteligente, hein? Parabéns a Maria Luísa Leite e a família dela, os pais, né? As duas crianças e as respectivas professoras, a professora Érica Samanta Mendes Rodrigues e a Josiane Quezives Gonçalves Pereira, receberam como prêmio também um smartphone e um tablet cada. Parabéns! A terceira estudante apucaranaense premiada na edição do programa Agrinho foi Júlia Valdomiro Vieira, da turma do quarto ano da Escola Municipal Doutor Joaquim Vicente de Castro. É a antiga escola Walt Disney. Eu estudei lá quando estava começando. Meu prézinho eu fiz ali, hein? Grande escola. E ela e a professora Ana Cristina de Almeida Chats foram presenteadas com um smartphone cada também, por terem desenvolvido a redação que conquistou o primeiro lugar da Regional Norte do Paraná. Prefeito Júnior e a secretária de Educação Maril Fernandes acompanharam a cerimônia no centro de convenções Explore Trade em Pinhais. Parabenizaram os estudantes pelos excedentes trabalhos desenvolvidos. Parabéns aos vencedores, parabéns às nossas crianças que têm o melhor IDEB também do Paraná. São os melhores estudantes do mundo, parabéns aos pais. Notícia bacana, hein, Ali? Maravilhosa, viu? Acho que o estudo, ele é o que vai abrir portas. A gente sempre fala, o esporte salva vidas e o estudo é que vai levar essa galerinha do bem que está aprendendo, tem muita força de vontade para até mudar o nosso país no futuro, viu? Tomara, que já cheguemos lá muito logo, viu? Mas não tão logo assim, senão... Mas temos que continuar tendo ensino de qualidade para as nossas crianças e nossos adolescentes. Não podemos abrir mão disso jeito nenhum. 7h34 agora? Notícia sobre o Hospital de Apucarana, Ali? Vamos lá, vamos trazer com a proposta de um pouquinho mais de 18 milhões e meio de reais, a empreiteira curitibana Termal e Engenharia Limitada, venceu o processo licitatório para executar obras de estruturação do Hospital de Apucarana. O certame, que iniciou no dia 14 de outubro com quatro empresas protocolando o interesse, foi concluído na última segunda-feira, na verdade, ontem, dia 7 de novembro, pela Comissão Permanente de Licitação com abertura dos envelopes contendo a proposta financeira das duas empreiteiras que atenderam a todos os requisitos do edital. Como o teto máximo para a obra era de um pouquinho mais de 19 milhões de reais, a economia aos cofres públicos a partir da concorrência pública está sendo na ordem de 595.834 reais. Maior licitação em valor financeiro já realizada pela Prefeitura, a estruturação do Hospital de Apucarana envolve a reforma e ampliação de prédio localizado na rua Miguel Simeão, número 69, onde até meses atrás funcionou a Autarquia Municipal de Saúde e que no ano passado já foi um hospital, o São José. A área construída do Hospital de Apucarana será de 4 mil metros quadrados, sendo um pouquinho mais de 2 mil metros de reforma e 1.445 metros quadrados de ampliação. Uma obra importantíssima para a população de Apucarana que terá atendimento aí em clínica geral e que também priorizará as especialidades médicas. O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico com duas salas de cirurgia, 12 ambulatórios, refeitório para os funcionários. A unidade hospitalar terá ainda duas salas de cirurgias dermatológicas e uma área do andar térreo será destinada ao pronto atendimento infantil, o PAI. Com entrada própria, desculpa, com entrada, é isso mesmo, com entrada própria, serão seis leitos de observação, sala de espera e atendimento 24 horas. Além de aberta ao público, todas as sessões públicas puderam ser acompanhadas em tempo real pela internet através da rede social e YouTube no canal Licita Soap Carana para que a empresa Termal Engenharia Limitada seja homologada e o município possa firmar contrato. É necessário aguardar o prazo de recurso, que é de cinco dias úteis, tá? Esse prazo vencerá no dia 16 de novembro. Caso os demais concorrentes não entrem com questionamentos, seguimos para os trâmites finais visando homologação do resultado, explicou aí o Alexandre Possebon, que é superintendente municipal de compras e licitações, tá? A expectativa da administração municipal é poder dar ordem de serviço à empreiteira vencedora ainda neste ano. O prazo de execução da obra a partir da assinatura de contrato e autorização é de 450 dias. Um pouquinho mais de um ano, né? Um ano e meio. É um ano e meio praticamente, né? Bacana, gente. Legal. Vamos acompanhar estudo de pertinho. Estamos acompanhando também essa economia aí de mais de 500 mil reais e mais de meio milhão de reais. Isso faz diferença também. Há muito ainda a gente se falar a respeito do hospital, mas esse processo, esse procedimento tem que acontecer. E é dessa forma que acontece. Desafios aparecerão a cada passo dado, a cada degrau galgado para que esse hospital aconteça de fato. Já atendendo as pessoas, muitos desafios vão ainda aparecer e precisam ser enfrentados um por um. A coisa tem que começar de baixo com a base firme, né? Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Já a gente vai para o Vale do Ivaí com Wellington Jones, mas agora nós vamos para a Praça Rui Barbosa. Ontem nós tivemos aqui em Apucarana, às nove horas da manhã, a concentração de manifestantes, comerciantes, empresários, pessoas em geral que se uniram aos manifestantes que já estão em frente ao quartel do Exército já há mais de uma semana, dez dias praticamente. Estratégicamente, aguardando um posicionamento oficial das Forças Armadas do Brasil sobre o resultado das últimas eleições. Em nota oficial, as Forças Armadas disseram que vão se pronunciar oficialmente amanhã sobre o resultado das eleições. Assim como havíamos dito, estrategicamente, estrategicamente, o resultado será dado juntamente com o resultado das eleições que acontecem no Congresso americano. O porquê disso, a gente vai saber amanhã. Mas eu conversei com a Cássia Alves, que é empresária, e você vai ver e vai ouvi-la também. Bem, agora a respeito dessa manifestação, o porquê deles aderirem a essa campanha, a essa situação de prontidão em frente ao quartel do Exército. Acompanhe. Cássia Alves, representando comerciantes de Apucarana, o porquê desse ato de vocês hoje, continuando e seguindo aqui para o quartel? Bom, não só os comerciantes, como indústrias, como o povo em geral, como a Apucarana, a patriota, que estamos lutando pela democracia. A contagem dos votos. A única coisa que o Brasil quer é a democracia. Hoje, nós já estamos vivendo um começo de ditadura. Nós estamos vivendo um momento complicado, onde estão derrubando em redes sociais, onde a nossa televisão não fala mais do que realmente está acontecendo no Brasil. E isso é muito preocupante, porque nós somos um país democrático. Eu acho um momento onde as pessoas têm que participar, elas têm que mostrar a sua indignação. E hoje nós lutamos, é por todas, é por todos. É para o esquerda, é para o direita, é para o cristão, é para o ateu. Porque todos têm que ter a sua voz e não se calar de poucos. Para aqueles que acham que tem alguma coisa errada, que cobram a nossa segurança, que cobram a nossa democracia, que cobram o STF. Hoje está acontecendo um desmando muito grande no Brasil. Hoje as entidades, os juristas, advogados, delegados, muitos outros estão se calando. Governadores, deputados estão se calando. E a gente não pode deixar o nosso país virar um comunismo. A gente precisa lutar enquanto há tempo, porque ainda nós temos voz. Mas muitos já estão sendo calados. Daqui vocês vão para o quartel. Daqui nós vamos para o quartel. E lá, qual vai ser a manifestação? A manifestação é realmente pedir para que os votos sejam contábeis, para que o STF tome uma posição e mostre para o povo o que aconteceu com as urnas. São fatos, não são fakes, são fatos. Que ele mostre para o povo o que aconteceu, que haja novas eleições. Portanto, essa aí a opinião dos manifestantes que ontem se dirigiram para em frente ao quartel em Afcarama. Fato que eles estão lá, desde a semana passada, e têm um objetivo e vão continuar por lá. Um dos motivos que fazem com que essas pessoas, com que acreditem de que algo está muito errado, por exemplo, são as mentiras que aconteceram durante a campanha eleitoral. Por exemplo, muito se falou sobre a extrema pobreza no Brasil, e muito se diz, inclusive, nos programas eleitorais do partido de oposição. Batendo na tecla, nós temos 33 milhões de pessoas na linha da pobreza. Estamos aí, né? Mas quanto se falou disso? E do outro lado, não podia dizer que não. Porque os Supremos disseram que não podia falar sobre isso, porque era fake news. Mais uma mentira que cai por terra. Informação de ontem, oficial do Banco Mundial. A extrema pobreza no Brasil caiu para o menor patamar da série histórica, iniciada em 1980. O relatório do Banco Mundial mostrou que a taxa do país foi a que mais recou na América Latina em 2021, 2022. Há um documento na íntegra, que não dá para a gente falar, porque é muito externo. Mas, em resumo, as pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza eram 5,4% na população em 2019. A taxa caiu para 1,9% em 2020. Em 2019, quando esse governo assumiu. Estávamos entrando na pandemia. Saindo dos governos, precedindo a equilíbrio que se criaram durante a eleição. Essa pergunta corresponde a uma redução de 3,5%. Em quantidade, o número passou de 11,37 milhões para 4,14 milhões de prazer no período. Ou seja, 7,23 milhões saíram dessa situação. E não 33 milhões ainda seguem nessa situação. Mas, querem taxar que é fake news, você dizer que é verdade. E querem taxar que é fake news, você dizer que a mentira é dada pelo outro lado. Como diz meu avô, eu vou repetir. Mentira tem perna curta. Mentira faz casa sem base de concreto. Sem concreto, um dia a casa cai. Um dia, cidade. Notícia regional. Wellington Jones na ponta da linha agora com a gente, com as informações do Vale do Ivaí. Muito bom dia, Jones. Alô, César. Bom dia para você. Bom dia para os amigos que acompanham aqui a programação da Rádio 98FM. Bom dia, cidade. Manhã de terça-feira, começando com o tempo aberto na cidade de Borrazópolis. De onde falamos desse momento aqui com os destaques do Vale do Ivaí e com muitas informações para toda a nossa região. Um abraço para a Alessandra e toda a equipe de jornalismo. Olha, César, da área policial, falando um pouquinho das broncas que foram registradas em municípios da região. Ontem a Polícia Militar de Vaiporã registrou dois casos de perturbação de sossego. Foi na Rua Paulista. A Polícia Militar foi acionada e o caso agora está sendo devidamente apurado. Em Cambira, também ontem teve algumas broncas que chamaram a atenção. Agora de manhã, inclusive, o Sargento Vec nos informando que teve um homem que foi detido ontem pela Polícia Militar ali da cidade. Após entrar em algumas residências, em um dos imóveis o acusado teria furtado quase mil reais. Mas foi detido pela equipe ali do Sargento Vec. Que quase todo o dinheiro foi recuperado. Parabenizar mais a Polícia Militar por mais esse grande trabalho, né? Especial ali, Cambira, a equipe comandada pelo Sargento Vec, que está ali fazendo essa coordenação do trabalho da Polícia Militar daquele município. O César da Polícia Rodoviária de São João do Ivaí abriu um inquérito para apurar mais detalhes da morte de José Sérgio Tibais, 42 anos de idade, que infelizmente acabou não resistindo após colidir a motocicleta que ele trafegava no sentido São João do Ivaí ao distrito de Santa Luzia da Alvorada, na noite de domingo para segunda-feira. No impacto, ele acabou não resistindo e veio a óbito. O outro rapaz que estava na moto com ele, na garupa, Rodrigo, sofreu ferimentos, foi socorrido, encaminhado para o hospital aqui da cidade de Apucarana, onde permanece em estado grave. Foi um acidente realmente violento, registrado nas últimas horas ali naquela região, e a Polícia Rodoviária agora está apurando essa situação, esse fato realmente lamentável, registrado ali na região da PR-650, em São João do Ivaí. Nas últimas horas também teve outras broncas de furto registrado aqui na região de Faxinal, ocorrência de ameaça ontem na rua Basílio Lessaque, na cidade de Borrazópolis, ocorrências também registradas pela região central que estamos acompanhando, e a qualquer momento de volta com você, César. Muito obrigado Wellington Jones, bom trabalho para você por aí, boa correria, e cuidado nessas rodovias aí, Jones, com o seu golzinho vermelho para lá e para cá, tem que levar um assessor junto aí, Jones, para você, né, ficar mais sossegado, um pouco mais tranquilo. Um abraço para o Diego Araújo, a todo o pessoal, toda a equipe que trabalha com o repórter do Vale. Obrigado, Jones. Trabalho muito sério feito por esse menino, menino que eu digo porque é muito mais novo que eu, né, mas é um grande colega que acompanha a gente desde quando nós começamos praticamente aí na imprensa, no jornalismo, no rádio. 7h47 agora, o povo já está brabo aqui, Alio, vamos para um comercial para a gente voltar com a brabeza do povo aqui, da seleção? Olha, desde que não seja comigo está tudo certo, gente. Estão brabo porque a gente está defendendo uma coisa, o pessoal está defendendo, dizendo que aqui só tem perna de pau. Já a gente vai falar sobre isso. Será? O que você acha da composição da seleção brasileira? Manda aí seu recadinho para a gente pelo 99108-3315. A gente já vai abrir o bloco para o esporte. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transportes de carga. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Para a nossa saúde. Desodorante Nivea Black White Roll-On, 50 ml por 11,30. Tintura Colestom de 23,20 por 19,90, exceto vermelhos especiais. Creme dental Close-Up 70 gramas de 3,26 por 2,28. Faça seus pedidos pelo WhatsApp. 999-05-8485. Farmácia Saúde. O Condor é o lugar de todas as famílias. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Estante. Faltando 11 minutos para as 8 da manhã. O povo tá brabo por aqui. O povo tá brabo. Deixa eu ver o que o povo te mandou para a gente por aqui. O Tio Val mandou. Escalar o time da Apucarana dá mais certo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Luiz Carlos mandou o seguinte. Bom dia. Convocação, como diz o Zagallo uma vez. Vamos ter que engolir. Mesmo assim, acho que dá para torcer. Porque esperamos que venha o Hexa. Esperamos que chegue o Hexa por aí. Deixa eu ver quem mais que mandou para a gente por aqui. O Emerson. Não, o Emerson não falou disso aqui não. O Carlos falou o seguinte, ó. Será que um dia a Seleção Brasileira vai ter um treinador com peito para convocar só os jogadores daqui do Brasil? Ele falou, kkk, não vai. Outro ouvinte mandou o seguinte também. O Eduardo Cruz. Bom dia, Eduardo. Como é que você tá? Bom trabalho para você. Obrigado pela tua participação, viu? Como assim convocar mais jogadores que atuam no Brasil? Aqui só tem perna de pau. Tem que convocar os melhores mesmo. E os melhores estão na Europa. Simples assim. O Eduardo de Abucarana. Tá certo, Eduardo. É a tua opinião por aqui. É. Dividido. Dividida. Não, mas eu concordo com o Eduardo. Que pode até ser isso. Mas falta raça. Aí na hora da raça. Na hora de você lutar mesmo. Sabe aquela coisa, aquela coisa patriótica? Então. Aí os que estão lá fora não tem, meu querido. Você sabe por quê? Porque eles ganham milhões. Milhões. E aí quando o Brasil perdeu, o que que eles vão fazer? Vão dar uma choradinha lá. Ai, perdeu. E fica lá mesmo. E aí eles vão pra casa, nas casas de milhões. Vão pra casa. Vão tá fora do Brasil enquanto a gente vai tá aqui chorando, lamentando. Eles vão tá lá, jogando no timinho deles, ganhando os seus milhões. Entendeu? Pra mim é isso. Não é que eles não são qualificados. Pra mim é que na hora de decisão mesmo, vai faltar a raça. A raça que só o brasileiro tem. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho desses times. Vocês vão mandando aí. Eu sei que vocês não precisam concordar comigo não. É só um ponto de vista meu. É. E respeito de vocês. Escalhe seu time. Coloque aqui que vocês chamariam. Você sabe por que eu achei que tinha que ter mais brasileiros? Porque a gente só vai ter três. Que jogam no Brasil, tá? O Everton do Palmeiras. Que vai ser um dos goleiros e que eu duvido muito que vai atuar. Porque a gente vai ter o Alisson e vai ter o Ederson. O Alisson é do Liverpool e o Ederson é do Manchester City. Aí depois a gente tem os laterais. Danilo e Alexandro do Juventus. Daniel Alves. Gente, o Daniel Alves praticamente já tá aposentado. As pessoas realmente... Não é que ele é um mau jogador, mas ele já tá uma pessoa velha. Ele é um bom líder. Poderia tá ali e tal. Fazendo parte da comissão pra ajudar os jogadores. Pra incentivar aqui. Isso ele é muito bacana e isso ele é muito legal. Mas o Dani, desculpa. O Dani jogou no meu São Paulo. Adoro o Dani. Mas não tá pronto. Não é pra seleção hoje, eu acho. Na minha opinião. Mas tudo bem. E o Alex Telles do Sevilla. Bom, zagueiros. A gente tem o Militão, Marquinhos, o Thiago Silva e o Bremer. Todos de fora. Meio campistas. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, o Paquetá e o Everton Ribeiro do Flamengo. Aí é o segundo jogador que a gente tem aqui realmente do Brasil. Atacantes, Neymar, Vini Júnior. Vou falar, esse é o nome da Copa, hein? Vocês podem apostar comigo. Vini Júnior. Esse menino, ele realmente vai fazer a diferença. Vocês vão ver. Ele vai ser o cara que vai levar o Brasil longe, longe, longe e se ganhar pra conquistar o Hexa. Vini Júnior. Mais do que o Neymar, tá gente? Muito mais. Antônio Rodrigo, Rafinho, Richarlison. Eu não sei o que vê nesse P&A, mas eu não sou com a cara dele. Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e o Gabriel Martinelli também do Arsenal. Então a gente só tem esses, ó. O Pedro do Flamengo, o Everton Ribeiro do Flamengo e o Palmeiras, do Palmeiras, o Everton goleiro. O Marcos Silva, Marcos Sota, disse o seguinte, Alessandra Gonçalves, olha que bacana. Saudade de quando as chuteiras eram pretas. Aquilo sim, era time de garra. Hoje é tudo time Nutella. Isso! É o time Nutella. É os caras que jogam bem, só que na hora que os caras têm que colocar... A garra mesmo? O sangue, o suor. Acima do jogo que eles fazem. Fazer uma pia à frente do corpo, que é o que a gente acaba não vendo. A gente vê isso em time europeu, disputando com time europeu. É diferente de uma Copa do Mundo. Vocês sabem que eu, eu e meu amigo Eduardo Escola, que faz o Jornal da Record lá em Curitiba, ontem ele falou o seguinte, falou, ó. Eu não tô muito inteirado com a Copa do Mundo, mas eu acho que não seria bem assim. Eu sou igual o Eduardo Escola. Eu só sei que o Cássio é o goleiro do meu time. Também não sou muito inteirado com o futebol, não. Mas eu acho, eu penso também como a Alessandra. Eu acho que aqui a gente tem mais garra e os caras fariam de tudo pra aparecer lá fora. Teriam mais garra. E não é por conta de falta de experiência, não. Se essa é uma desculpa... Bom, eu acho, é o meu ponto de vista também. Os nossos ouvintes aqui também opinando a respeito disso. Sim, pode ler as mensagens dos ouvintes. Só vou concluir dizendo o seguinte. Por exemplo, eu acho que foi muito injustiçado o Gabigol. Zoei durante todo o ano aqui o Gabigol do Flamengo e tal. Mas é um cara decisivo. Interessa, tem jogo que ele atrapalha, mas quando ele precisou fazer, ele fez para o Flamengo. Ele levou, ele fez a diferença. Fez a diferença. Pô, de novo, deixaram o Gabigol fora, gente. É sacanagem. O Clodoaldo disse o seguinte. Olha lá de Arapongas. Bom dia, pessoal de Arapongas. Em relação aos jogadores escalados, segundo ele, na opinião dele, os jogadores escalados, quem escala são os patrocinadores e não o técnico. Eu também compartilho da sua opinião, Clodoaldo. Eu acho que, infelizmente, isso acaba pesando. O Tivaldi disse o seguinte. Os dólares realmente acabam pesando. Você acha isso também? Olha, eu acho que nessa hora, o esquema já está pronto. Já está armado. Só não está o resultado do gol até agora. É isso aí. Tem muito o que falar, não, porque a gente sabe que quando, em algumas funções, em algumas coisas que acontecem, o dinheiro vem em primeiro lugar, né? Infelizmente. Isso acaba acontecendo. Mas não é só no Brasil, não, meu gente. Não é só com o time do Brasil, não, que isso acontece, tá? A gente vai cantar, que é aquela música que você acha que eu marco e você ando. Vai dar tudo certo. E a gente vai ter o Hexa. Olha, tomara. Tomara. Se não tiver, a gente já tem a desculpa pra dar. Falei, tá vendo? Não é? Já tá vendo? Foi como a gente pensou. As mulheres também estão participando com a gente, viu? Olha, que coisa boa. Amanda Martins mandou o seguinte aqui. Cadê Amanda Martins? Onde é que você tá aqui que apareceu, sumiu agora também? A Juliana também é registrado aqui, falou com a gente. Amanda Martins, só podia ter tirado o Neymar, né? O Neymar é só os dólares mesmo, porque futebol, nada. Ai, eu amo o Neymar, gente. Aí a gente fica no meio do muro, porque eu também gosto do Neymar. Ó, eu vou falar uma coisa, eu gosto do Neymar. Se o time estiver indo super bem, o Neymar faz muita diferença. Mas é aquilo que eu falo, na hora da garra, da raça, quando você precisa mesmo ir pra cima, o Neymar só cai. Ele é o Gabigol, né? Só que a diferença é que o Gabigol acaba marcando presença ali. Ah, não, Gabigol, não. Já fez diferença. O Oscar mandou pra gente o seguinte. Bom dia, Oscar, tudo certo contigo? Ele disse que também levaria o Daniel Alves. O Oscar, o que é de futebol. Dizia que tem muitos jovens que num certo ponto da Copa, a experiência pesa muito, e o Daniel está jogando muito. Na concentração, no vestiário, por exemplo, na beira de campo, parece que não. Mas no momento, só de jogadores, o Daniel consegue fazer parte aí do seu jeito de ser. E ainda consegue jogar, sim. Não digo a competição, mas... Não digo a competição toda, mas acaba conseguindo. Depende muito de como o técnico vai fazer a escalação do time para os jogos. Então, eu concordo com o Oscar, mas empates, que nem eu disse, eu acho que o Dani tinha aí pra fazer parte da comissão, porque essa coisa de levar o time pra frente, de estar ali incentivando os meninos, o Daniel é o melhor cara que tem na seleção. E pode ter certeza, ele vai fazer isso. É ele que vai liderar ali a questão dos jogadores. O Dani Alves vai fazer isso e ele é muito bom pra fazer isso. Agora, se o futebol dele tá 100% pra que ele jogue, aí é onde eu tenho as minhas dúvidas, viu? É onde eu tenho as minhas dúvidas. Mas, em questão dele ser o cara pra cima, o cara de garro, o cara que leva o time, aí é o Dani. E não tem mais nenhum, no meu ver aqui, que possa fazer isso, viu? Dentro ali, sem tirando a comissão técnica, enfim. É isso aí. É isso aí? Vai ter muito o que falar disso aqui ainda, tá? A gente vai reclamar muito aqui, gente. Claro, nem começou o treino ainda. E eu vou querer a participação de vocês, até porque eu entendo pouco de futebol, os meus ouvintes entendem muito mais, mas eu sou cabeça dura. E o que eu bato na mão, eu continuo falando, tá? Ó, amanhã a gente vai dar um destaque aqui, porque a gente quer saber o seguinte, se a gente vai bem, a gente quer que a Argentina vá pior ainda. Se a Argentina vai mais ou menos, a gente quer estar um pouquinho melhor que a Argentina. Vamos saber amanhã se a Argentina também fez essa mesma pegada, de pegar o pessoal de fora, em detrimento do pessoal ali que tá jogando dentro da Argentina. Se eles estão com essa mesma ideia. A princípio, os patrocinadores acabam sendo os mesmos. Vamos saber, porque pra gente, se a gente não levar, pelo menos a Argentina também não leva. Que não leva. Mas claro que não vai levar. Pelo amor de Deus, se você me coisar aqui pela Argentina, aí eu vou colocar você pra fora. Vai pra fora. O nosso ouvinte aqui participando com a gente também, o Cleverson. Pedro, bom dia Cleverson, tudo bem com você? Diz ele o seguinte, desde a Copa da França, faz tempo, vi que nem manda mais, quem manda mais são os patrocinadores de verdade. Segundo ele o seguinte, naquele dia da suposta convulsão de Ronaldo, lembra daquilo? Da convulsão do Ronaldo, daquele que Prococ deu, só o Edmundo queria realmente jogar. Quem disse foi o Cleverson. Você tá ligado, hein, Cleverson? Viu? E eu vou falar uma coisa, sabe o que o Ronaldo Fenômeno falou? Que se ele fosse treinador, ele tinha levado o Hendrick, o menininho de 17 anos que despontou no Palmeiras. Entendeu? Então assim, claro, cada um tem o seu jeito. Olha a garra, olha que diferença faria. Se ele der essa opinião, algum motivo ele tem. Mas enfim, fica a Tite não, né? Fica a Tite não, fica a Tite não. No final vai dar tudo certo. O Tite não consegue agradar, não consegue agradar, é impressionante. Eu acho que não vai ser dessa vez, mas eu não quero ser pessimista, porque eu não gosto de pessoas pessimistas. Então eu quero olhar para todos esses jogadores, primeiramente, desejar muita sorte para eles e desejar que eles vá com tudo, vá para cima, que eles não deixam de nenhum momento de correr atrás da bola e de querer ter aí, trazer o Hexa novamente para o Brasil, que a gente está precisando, já está há muitos anos, estamos num jejum danado e não está dando muito certo, não. E quando a gente olha os outros times também que ganharam a Copa do Mundo, não foram, assim, os mais brilhantes, aquela seleção que foi 100%, né? Tirando a Holanda, né, gente? Sim. Alemanha, Sádio 1, tudo bem, mas assim, mas a gente tinha condições, né? Os caras não eram extraordinários, é isso que eu quero dizer, que a gente não podia estar nesse mesmo patamar. até porque, se os nossos jogadores são praticamente todos de fora, por que a gente não está no mesmo patamar, né? Pois é. Alguma coisa, algo de certo não está errado, né, gente? Mais ou menos assim. Alguma coisa sim, mas tudo bem. Veremos. Vai vir o Hexa, pode ter certeza disso. Bora, Pedro? Bora, Pedro. Ai, terminou de falar aqui, Pedro. Esqueci que a gente tinha parado, ô, Jesus amado. Vamos falar de campeonato brasileiro, a gente teve aí, deixa eu abrir certinho aqui que é mais fácil. A gente tem o brasileiro aí que está na reta final, a série B, né, gente? Já foi, o pessoal do Vasco está super feliz, Bahia, Grêmio, o Cruzeiro, todo mundo subiu, ô, Delícia, todo mundo vem ano que vem aí com a gente. Aí, ontem, para encerrar a 36ª rodada, o Atlético Paranaense, desculpa, o Atlético Mineiro perdeu para o Botafogo. E com isso, o Botafogo deu uma subida na tabela menino do céu. E, olha, está felizão, porque agora ele está na Sul-Americana e o Botafogo está pertinho do mesmo ponto do meu São Paulo, que é a galerinha que está disputando aquela questão ali da pré-libertadores. Eita, será que o Botafogo vai botar fogo no São Paulo, vai passar a perna? Só pode, porque perdeu, né, gente? E aí, então, a gente tem essa 16ª terminando assim, tá? essa 16ª rodada. A 17ª continua hoje, ok? E já tem pedreira. São Paulo Internacional às 9h30 da noite. Amanhã, quarta-feira, aí tem Fluminense e Goiás, Havaí e Ceará, Coritiba e Corinthians, Fortaleza e Bragantino, Palmeiras e América Mineiro. E América Mineiro, gente, tá bom esse time, não sei não. América Mineiro tem tudo aí pra terminar. Não, América Mineiro. O galo é o Atlético Mineiro. Eu também confundo, tá? Não, de coisa não. Confundo também. Ah, não, é de vez em quando a gente vai falar aqui uns negócios. Não é? É. O Juventude vai encarar o Flamengo, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense. É muito Atlético, gente. Aí o Atlético Mineiro na quinta-feira contra o Cuiabá e o Botafogo na quinta-feira contra o Santos, tá? Então, esses são os jogos da trigésima sétima rodada. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui no nosso Cartola. Não posso esquecer, César. Sabe por quê? Porque daí a gente já começa a próxima rodada. Provavelmente, esse jogo do São Paulo e do Internacional, ele não vai valer pra nossa próxima rodada. Porque o Cartola fecha amanhã pra rodada pros jogos de quarta-feira. Então, amanhã tem outra camiseta da Scout Fit pra gente tá sorteando pra você. Então, deixa eu entrar aqui bem rapidinho na Liga da 98 FM, quero agradecer. A gente tem 475 times. Muito obrigado. E aí, eu vou trazer aqui o nosso... Os três que fizeram a maior pontuação da nossa rodada, já que a gente não tem tanto tempo assim. Então, ó, em terceiro lugar ficou o Rodrigo do time Castelo Branco 85 FC. Alô, Rodrigão, parabéns pra você. Fez 115.55. Em segundo lugar ficou Santos Eternos Santos do time Elton Ney Borges. Fez 119.15. E em primeiro lugar, eu não acredito. Gente, prepara as palmas aí. Hum! Porque de todos esses anos, de todas as rodadas, essa é a primeira vez que eu vejo uma mulher ficar em primeiro lugar. que lindo isso. É a Ana Lorejan do time Lorejan que fez 128.53. Que benção, hein? Parabéns. Desbancou os 474 times da nossa liga. Aninha Lorejan. Querida, parabéns. Olha aqui, ela fez 128, gente. Aninha, parabéns. E acabou. Merecem muitos aplausos. Muitos. Mas esse ano foi meio diferente, né? Porque a gente teve o Anderson que ficou em primeiro aqui da nossa bancada. A nossa bancada é terrível. Aliás, vou falar bem a verdade pra você aqui da nossa bancada. A Agnes ganhou de todo mundo. Ela já pode pedir música porque ela ficou... Essa é a terceira vez que ela faz mais de 100 pontos. Semana passada ela fez 118. Essa semana ela fez 110. É o personal. Eu só fizemos 30. Eu fiz 30. A Agnes tem o personal. O Anderson fez 86. Cara, é ela que escala. Porque a gente escala todo mundo junto e eu fico doida com isso. Porque a gente escala todo mundo junto e ela faz os pontos... Muita suerte, você acha? Muita suerte? Muita suerte. Esse ano é de suerte dela. Claro que não. Ela olha... Como ela diz, ela olha os bonequinhos e daí com quem ela vai na cara... Ah, esse aqui. Acho que vai. É uma boa tática. Ela nem sabe quem quer. É uma boa... Nem sabe quem quer, né? E daí eu fico aqui, ó. Gente, não. Olha... Fazendo aquela estatística, né? Aquela tática. Ah, esse jogador com esse não sei o quê. Vamos lá. Pra quê? Eu e o Joilson ficam nessa tática aí, ó. Só estamos tirando zero nesse negócio. Falar em Joilson e tá chegando. Tá chegando já? O diretor que eu tinha. Antes do dia da gente ir embora, é independente. Eu vou ter que falar aqui um pouquinho da nossa querida amiga que está junto com a gente. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu perdi o texto aqui. Nosso amigo preto, pessoal da Scout Fit. Camiseta linda, maravilhosa. Vamos lá. A gente só tem agora mais duas pra sortear, né? Ana, você tem que ir lá na Scout Fit. É lá na rua Campo Largo. Número 100. Pertinho ali do São José, né? Exatamente. Entre o ginásio do São José e a Avenida Minas Gerais. Bem da esquina quase ali. Isso. Barracão preto ali. Bem fácil de achar. Eu vou falar uma coisa pra você, Ana. Vou te dar uma dica. A t-shirt é maravilhosa, viu? Você vai ficar super estilosa e você vai poder usar ela com qualquer roupa, em qualquer lugar que você for. Eu tenho duas dessas. Uma azulzinha e uma preta. Então, eu indico pra você, tá, Ana? Ó, é uma nova marca Dry Fit. Daqui a pouquinho o sol vai começar a aparecer, né? O nosso verão vai bombar pra você que vai fazer seu esporte, pra você que vai andar com a sua bicicleta, fazer a sua caminhada, fazer a sua corrida. Essa camiseta, ela protege 50% dos raios UV, né? Independente aí do horário que você saia. Mas ela é muito legal. Tem roupas masculinas, femininas, todos os tamanhos. Confira aí, scoutfit.com.br. Lá no Instagram, é scoutfit oficial. Pra você que quer revender ou pra você que quer comprar, fale com o preto. Ó, o telefone do preto. É o 43-999-73-9674. 43-999-73-9674. Tá bom? Parabéns pra Ana. E aí, ó, fecha aí. O mercado fecha amanhã. Você tem que escalar. Aí, quando terminar a rodada na quinta-feira, a gente sorteia mais uma camiseta. E aí, no final, aí, pra 38ª rodada, tem mais uma camiseta. E a gente agradece a scoutfit aí por estar presenteando os nossos ouvintes que fazem parte da nossa liga. No oferecimento de Empório Estampi, encerramos por aqui hoje. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Empório Estampi. Grupo Empório Estampi. Sublimação em estamparia digital. Corte de viés de microfibra. Fabricação própria das melhores malhas e tecidos estampados e lisos. Garantia de qualidade. Venda no atacado e varejo. Melhor preço e parcelamento em até três vezes no cartão. Grupo Empório Estampi. Mais de doze lojas pelo Brasil. Garantindo a qualidade para seus bonés e camisetas. Empório Estampi. Em Apucarana, na rua Jornalista Canela Balti, trinta e um. Próxima rodoviária. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Oito horas e oito minutos. A gente fecha o Bom Dia por aqui. Muito obrigado pela tua participação com a gente, viu? Um blocão falando aqui da Seleção Brasileira Legal que a gente abriu para a tua participação também com a gente, tá? E vamos abrir sempre, porque a Copa vai ser feita por vocês. Tá chegando. Cada jogo vocês vão comentar aqui, vocês vão mandar áudio, vocês vão falar o que vocês acharam, entendeu? A gente vai fazer essa discussão aí brasileira que todo mundo agora, esse barraco bom na Copa do Mundo por aqui. E falar mal das outras seleções também, defender só a nossa, tá? É o que importa. Bom trabalho, Alessandra. Você também. A gente se fala de volta amanhã. Tenham todos uma ótima terça-feira. Juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das 6h50 às 8h.